Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galerinha, é o seguinte, mano, é o seguinte É, cê sabe quem vem acompanhando os últimos vídeos aí, né? Viu que aconteceu um desacerto, né? Maria perdeu o celular dela, recuperou Mas o celular não ligou mais, levamos pra assistência, tentamos consertar E não teve jeito, né galera? O celular deu perca total, praticamente perca, né? Não vale a pena consertar, o valor que vai consertar aquele telefone lá Tipo, nós já gastamos dinheiro a tua pra consertar e não deu certo Foi pra consertar, é mais comprar a outra, entendeu? E esse probleminha aí, né? Acabou não vindo numa boa hora E veio bastante gente, né? Dar algumas sugestões aqui nos vídeos, né? Nos comentários Falando, ah, é que cês não compram um celular, um Android e tal Porque a gente, cê sabe, né? Quem trabalha com essas coisas, com o YouTube, Instagram Essas coisas sempre optam por usar o iPhone, né? Por ser muito melhor pra trabalho Não tem nem comparação, galera Se você compra um iPhone de R$1.500, ele é melhor do que o telefone da Samsung, da Android De R$5.000, tá ligado? Porque ele é um celular já otimizado pras redes sociais, para Instagram, para YouTube E vice-versa, tá ligado? É um celular ótimo pra trabalho Tem gente que fala assim Ah, que cês é iPhone? Que é tipo, não sei o que aí Que é status? Não Pra mim não, mano Eu antes de trabalhar com isso que eu trabalho hoje Eu também tinha Android Eu tinha um Samsungzinho Tinha um Motorola Só que depois que eu comecei a trabalhar Eu tive que migrar pro iPhone Porque eu fui obrigado a migrar, né? Porque melhor qualidade pra vocês Melhor qualidade de tudo, mano Pra trabalho é o iPhone Mas nisso aí eu tava falando com vocês, né? Veio bastante gente falando Ah, por que que você não vai na loja Tinha um celular pra Maria, por enquanto, pra ela ficar usando E até vocês comprarem de volta um telefone, um iPhone pra ela trabalhar Galera, eu vou fazer o seguinte Tô indo na loja agora Vou filmar pra vocês Vou tentar filmar pra vocês Alguns telefones Uma, eu já vou explicar logo Aqui é cidade pequena Que não tem muitas opções, entendeu? Igual tem em cidade grande Aqui tem poucas lojas Eu vou em uma ali específica ali Que a gente já compra, tá ligado? Que já tem conta lá nessa loja Vou lá na loja agora Vou lá na loja Vou lá olhar lá Os valores Os aparelhos que tem lá Eu sei Eu já tô indo olhar Mas eu já tô falando com vocês Que eu sei que não vale muito a pena, tá ligado? Não vale a pena, mano Eu comprar um celular de R$1.500 Meio parcelado Que vai lá pras alturas, tá ligado? Você parcela nessas lojas aí R$1.000 vai pra R$2.000 R$1.500 vai pra R$3.000 E assim vice-versa, né? Mas bora lá Bora lá Vou lá olhar E outra coisa também, né galera Eu queria estar lembrando pra vocês Que eu não sei se vocês lembram mais Tem muita gente que vai lembrar Tem gente que chegou agora e não lembra De um carro que aconteceu Um acidente comigo há muito tempo atrás E mano Já vem mais ou menos Quase vai fazer dois anos já Que eu venho pagando esse prejuízo aí E graças a Deus Estamos na reta final agora, galera Isso foi uma coisa que atrasou minha vida pra caramba Eu procurei nem trazer Falar mais disso aqui Eu falei assim Não vou trazer mais Não vou informar mais nada de problema Aqui no canal pra ninguém, tá ligado? Essas coisas minhas aqui Esse problema meu Eu vou deixar em off Só que eu tô falando agora, galera Porque graças a Deus Eu tô vencendo Já tá chegando a reta final aí É... Já foi há dois anos Que esse carro tá parado na oficina E o carro tinha dado perca total Entendeu? Então Teve que construir o carro do zero O carro não tinha seguro Pra quem lembra aí, né? O carro não tinha seguro Então Mano Foi um prejuízo muito grande Que eu tô pagando até hoje É... Todo mês aparece uma coisa E tem que comprar pro carro Toda hora que você fala assim Não, agora Eu desapertei Aparece uma coisa nova Pra colocar no carro Uma peça nova É um Golf, né? Um Golf 2012 As peças são caríssimas Só um kit airbag do painel Com kit airbag da frente do... Do painel com airbag do carro Custa... Custa 22 mil reais, mano Custou 22 mil, tá ligado? Então vocês pensam mais ou menos Qual o tamanho do prejuízo que foi Teve que comprar porta Teve que comprar teto Teve que comprar para-lama Volante, painel Mano Teve que fazer o carro do zero, tá ligado? Quem lembra aí Lembra do sufoco que foi Graças a Deus, galera Eu vou virar esse ano agora De 2022 pra 2023 Livre disso, tá ligado? Livre desse problema Livre desse sufoco Dessa dor de cabeça Eu vou poder Colocar minha cabeça no travesseiro E dormir sossegado Se Deus quiser, mano Pra poder dormir e falar assim Amanhã eu vou acordar E não vai ter nenhuma notícia ruim Não vai ter nenhuma notícia Falando assim Ah, que eu tô precisando De dinheiro pro carro E ah, que eu tô precisando De isso pro carro Graças a Deus Eu tô ficando livre disso Deixa eu até parar de falar Que eu tô começando Até a emocionar aqui Porque foi uma fase Muito difícil da minha vida, galera Quando começou assim Tudo moldado na minha vida Quando eu comecei a viver do YouTube Quando eu, tipo Eu parei de trabalhar Pra viver do YouTube, né? E acabou acontecendo isso aí, né? Rapaziada Mas é isso, mano Graças a Deus Eu tô vencendo Quero agradecer vocês Também que Me assiste aqui, né? As pessoas falam assim Ah, e a Cusa Escrito te ajudou? Eu falei sim, ajudou sim Ajudou demais Assistindo, deixando o like Compartilhando o vídeo Dando a visualização aqui Pra gente tá podendo Ganhar o nosso dinheirinho Nosso ganha-pão Pra tá arcando minhas despesas Minhas despesas Os prejuízos Que aconteceu na minha vida, né? E se Deus quiser, mano Essa virada de ano aí Pra 2023 Vai ser só progresso Se Deus quiser Livre desse problema Livre de tudo E Deus vai abençoar Que daqui pra frente agora Vai ser só progresso Na nossa vida E vai ser, mano Nesse 2023 Escuta o que eu tô falando pra vocês Vai ser um ano diferente, hein? Vai ser um ano diferente De tudo que vocês já viram Na minha vida Escuta o que eu tô falando pra vocês Eu vou virar esse ano aí Se Deus quiser Eu vou virar esse ano aí Se Deus quiser Não só virar o ano Mas também virar o jogo Da vida Virar, mano Virar tudo Se Deus quiser Então, bola, rapaziada Sem enrolação Já conversei demais aqui, né? Bola na loja Que eu vou tá olhando O celularzinho lá Ver os aparelhos que tem lá Se vale a pena ou não Se valer a pena Nós vamos tirar esse celularzinho lá Paga parcelado por mês Que eu... Já falando de novo aqui, mano Eu tô te evitando, né? Porque já comprei bastante coisa Lá pra casa parcelada Então vai juntando a parcela Com outra, 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 outra Você assusta Já dá dinheiro demais Você fala Desgrama De onde que vem Esse tanto de gasto Tanto de conta É que foi de pouquinho em pouquinho Dessa quantidade toda Mas é isso Bora lá Sem enrolação Partiu Mano, pensa num bairrezinho Tranquilo esse aqui, tá? Tem uma alma viva Parece até um... Vou falar um cemitério Não, parece até um deserto Tão tranquilo que é esse aqui Os bairrezinhos aqui Ficam do lado do bairro Quando que eu morro, tá ligado? Eu sempre gosto Tem hora que eu quero gravar Uns vídeos mais sossegados Mais tranquilos Eu venho aqui pra essa pracinha aqui E fica de boa Meu bairro é aquela ali Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo Mostrar aqui pra vocês Urbana aqui Ali já é meu bairro Olha lá, ó Ali de trás Ali é o bairro Onde eu moro Ih, mano Que doideira Eu tava pensando Esses dias, né? Esse bairro aqui Onde eu moro É um bairro novo E quando começou A construir esse bairro aí Do zero Eu trabalhei aí Eu ajudei A construir essas casas Tá ligado? Hoje eu moro aí É de aluguel Mas a casa não é minha Mas... Que doideira, né? Antigamente Eu trabalhava de ajudante pedreiro E... Ajudei a construir Essa casa que eu moro hoje Que doideira, né? É isso, galera Tem gente que acha Que a vida da gente é fácil Olha hoje Fala Ah, o cara não trabalha O cara não faz nada da vida Ah, não sei o que É isso, é aquilo É que não sabe o tanto Que eu já trabalhei Já peguei no pesado Pra hoje Tá vivendo Do meu trabalho Que é Dessas plataformas, né? Uma delas O Youtube Que vocês estão assistindo agora É a caminhada Não é fácil não, galera Tudo que eu já passei Na minha vida Até chegar aqui hoje Tá ligado? Não é fácil Ainda... Eu sei que tem muitos frutos Ainda pra colher Daqui pra... Daqui pra frente, né? Eu acho que eu ainda Não conquistei nem a metade Das coisas que eu sonho Em conquistar ainda Nem comecei ainda Quando começar Eu acho que não vou Nem acreditar Porque Vim da vida Muito desacreditada, né? Não vou falar Muito sofrido Assim que Graças a Deus Por mais que a gente Passou aperto na vida Meu pai e minha mãe Nunca deixou faltar nada Pra nós de casa Já passamos aperto De faltar as coisas De não ter as coisas Que a gente gosta Mas de ter o feijãozinho Com arroz ali todo dia Pra gente ir lá E almoçar E dormir de barriguinha cheia Graças a Deus Eles nunca deixou faltar E eu sou muito grato a isso Mas se Deus quiser Eu quero Dar a volta por cima Disso tudo Dar a vida De Descomplicação De tudo que eu tô passando Tudo que eu já passei Tá ligado? Pra um dia eu poder fazer Por essas pessoas, né? O dobro Fazer muito mais Do que elas fizeram por mim Meu pai e minha mãe Poder dar uma vida melhor Pro meu pai e minha mãe Meu pai quase não aparece Aqui no canal Mas nunca Quase nunca apareceu, né? Mas eu amo ele demais Você tá doido Eu sonho um dia Dar uma vida Uma vida É uma vida Que eu acho que ele merece Entendeu? Por tudo que ele fez Com mim quando eu era pequeno Minha mãe também Se Deus quiser Um dia eu vou poder Dar uma vida melhor Pra todo mundo Que tá ao meu redor E poder ajudar O mais possível De pessoas Que eu conseguir É isso Olha ali Que eu já tô emocionando De novo Boa tarde Boa tarde Boa tarde Bom E você tá mandando jogos? Mano, vou dar só uma olhada No celular aqui Valores Iphone vocês não vendem não, né? Pronta entrega eu não tenho não Eu vendo Só que porém Não tem a própria entrega Tem no No catálogo No catálogo Você me mostra as preços? Deixa eu olhar Não, eu não sabia não E aí galera Passei aqui pra dar uma olhadinha Aqui também no sofá Aproveitar que eu já tô aqui na loja, né? Esse sofá que eu não vou nem olhar Esse aqui vocês lembram Lá não tá faltando Que a gente comprou um desse aqui E lá na casa E lá na casa que a gente mora também Não cabe, tá ligado? Esse sofázinho aqui Tanto que teve um Teve uma vez que eu tava gravando um vídeo Na loja Mais Maria Aí eu falei que meu sonho Era ter um sofá desse aqui Esse aqui mesmo Só que a cor era o contrário Era essa cor aqui Essa cor clara Era aqui no escuro E esse escuro Era aqui no claro Era bem top Só que na primeira casa Que a gente morou lá Então foi o atorno Depois eu acabei comprando Um sofá desse aqui também Tá ligado? Um sofázinho desse aqui Mais ou menos Não era igual, né? Mas eu acabei não gostando Na casa que nós Tava morando também Não coube Mas esse aqui tá bonitinho Não se liga E tá aqui um simplesinho, né? Esse sofá aqui mais simples Que é de dois e três lugares Esse aqui tá De um mil e cem Mil e duzentos E tem esses aqui Que é os top, né, rapaziada? Esse cabelo Eu gostei Eu tava olhando aqui, mano Eu gostei mais desse aqui, ó Esse sofá aqui Esse retrato, tá ligado? Tá no valor de Um mil e setecentos e noventa e nove Tem esse aqui que tá Que tá foco pra caramba Também Aquilo ali também Minolzinho E o negócio lá Nossa casa é pequeno, né, galera? Você já viu lá Que os móveis Tem que ser tudo Meninos Tem que medir lá pra ver Qual o tamanho do sofá Aquele dia que a gente For vir comprar Que não vai ser agora, né? E acabei lá no Vai acabei lá Na nossa sala E é isso Já olhei também Os preços dos telefones Ali também no celular Acabei dando uma desanimada Daqui a pouco eu falei Com vocês Eu vou ali Valeu, meu parceiro Acabei de sair da loja Sentar aqui pra conversar com vocês E galerinha é isso, mano Infelizmente eu olhei lá Os preços Eu vou falar com vocês Eu perguntei o parceiro lá Se tinha iPhone Eu achei que nem tinha, né? Não tem lá na loja Mas tem no sistema Que você pode pedir E chega depois de uma semana Depois de duas semanas Não sei Mas adivinha aí, rapaziada Você é louco, mano É caro demais Não vale a pena Vale mais a pena Você comprar na mão Desses revendedor Que exporta De fora do Brasil Pro Brasil Pra você comprar Mano, não vale a pena não Desse iPhone meu aqui Você acha ele De dois mil reais Você acha Desse iPhone aqui Você acha ele Do valor de dois mil reais Usado pra comprar Mas top Você acha Desse celular top Nesse meu aqui mesmo Eu comprei E ele foi usado Mas top Até hoje A câmera Top demais Não tem nada a queixar Tem uns iPhone mais novo 13, 14 Que são Sei lá Mais caro e tal Mas esse aqui, mano Esse aqui Atende todos Os recursos Que eu preciso Entendeu Pra trabalhar Esse aqui Atende Pra me trocar Esse aqui É só se esse aqui Não tiver servindo Mas não tiver funcionando Pra me trocar Pra querer o melhor Mas Que nem eu tô falando Com vocês Esse celular aqui De dois mil reais Você acha ele usado Pra comprar Lá na loja Ele tava de cinco mil Quatro, oitocentos E alguma coisa Alguma coisa Cinco mil e alguma coisa E fora que você vai ter que parcelar Vai lá pra casa dos oito Nove mil parcelado Entendeu No boleto Então Não vale a pena E eu olhei o preço dos outros aparelhos Lá celular também, mano Esse é um celular bem inferiorzinho Celulares de dois mil reais Mas que Que não chega nem aos pés Esse aqui, tá ligado Celular de dois mil reais Você vai comprar pra passar raiva Então é mais aguentar Mais um tempo Tem celular Pra conseguir comprar Que vai atender as necessidades dela Entendeu Não adianta Eu ir lá e vou comprar lá Só pra repor Só pra ela ficar com o celular Mas não vai dar pra ela gravar stories Não vai dar pra gravar vídeo pro canal Se eu for explicar tudo pra vocês Aqui nós vamos ficar num vídeo Mais de uma hora, entendeu É O celular hoje Hoje no mínimo Pra gravar um Pra gravar vídeo pro YouTube Ele tem que gravar A 60 fps 60 quadros por segundo É Numa resolução boa Mano É muita Eu não sei explicar direito pra vocês Mas eu só sei que Esse telefone aqui E o da maçãzinha aqui Que é o celular apropriado Pra trabalho, né galera Então Olhei os preços dos celulares lá E não vale a pena Não vale a pena você dar um celular Que daqui um tempo Você vai ter Daqui uns 2, 3 meses Você vai ter que trocar ele de novo E continuar pagando Entendeu Então não vale a pena É melhor esperar a mesa E acabei vendo o sofazinho lá também Vi os preços do sofá lá na loja E vi também o preço do sofá No sistema Que não tem na loja, né Mas tem no sistema Que pedir chega também E gostei de alguns lá E gostei de alguns lá, mano O sofazinho top pra caramba O precinho Não tá um preço tão bom Mas também não tá ruim Também não E é isso, né galera É isso É É isso, né Eu fui ali só pra olhar Só pra tirar a tema de vocês Desculpa que eu não filmei Mostrando de celular E celular pra vocês Porque tava cheio de gente Lá na frente Na bancada lá E eu acabei não gravando É o que eu falei com vocês Espero que vocês entendam O que eu falei Expliquei pra vocês E não dá pra me explicar tudo, né Ah, não vou comprar esse telefone Por causa disso Ah, por causa disso É a mesma coisa A pessoa chegar pra você E falar assim, ó Você quer o que? Você quer um 1 agora? Ou você quer um Hilux Daqui 30 dias? É lógico que você vai esperar Os 30 dias Pra querer ganhar Hilux, né Então é isso Vou encerrando esse vídeo Por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo que foi mais Batendo um papo aí com vocês Explicando algumas coisas E tirando a tema também Mas é isso, rapaziada Eu vou pra casa ali agora Eu já tô em outro corre aqui Já vou começar a fazer outro corre aqui Agora eu falei com vocês E eu tô fazendo o corre Do negócio do carro lá, né Tá quase acabando Se Deus quiser daqui um dia Eu tô livre Então é isso Fica com Deus Até o próximo videozão Se Deus quiser É nóis E...